O secretário especial do Ministério da Economia, Carlos Costa, explicou por que Goiás foi o escolhido para receber essa segunda etapa do Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Goiás, na primeira etapa do PRONAMP, desembolsou 700 milhões de reais para a micro e pequena empresa, o total das instituições, mais 900 milhões do FGI. Até hoje, com esses dois programas, são os principais programas de crédito nesse momento, governador, foi 1,6 bilhão de reais para o micro, pequeno e médio empreendedor nesse estado. Os 22 milhões de reais serão distribuídos em empréstimos para os micro e pequenos empresários, com a quantia máxima de 100 mil reais para cada. 440 micro e pequenas empresas devem ser beneficiadas nesta etapa do projeto, mas existe uma demanda por 26 milhões de reais. Por isso, o governador acredita que essa parceria com o Ministério da Economia deve trazer mais dinheiro daqui a cinco dias. Tempo necessário para distribuir os 22 milhões de reais liberados agora. Vossa Excelência hoje nos traz 22 milhões e eu já vou aqui pedindo, agradecendo e já pedindo mais, tá certo? E quem sabe nós vamos poder chegar no nosso pedido de 40 milhões. E o senhor sabe que Goiás vai ficar imensamente grato. Por isso que é fundamental para nós podermos continuar protegendo e não deixando com que as pessoas que são capazes de movimentar essa máquina se decepcionem ou sejam excluídos da oportunidade de trabalho.